Bora dominguinhos, canta seu Luiz Eu canto a rir com as felizes Nas palmes, toca pra nós Ele ouvia a sua grã de luz e amor Eu canto a rir, canto a rir Faça voto, mas eu canto a rir com as felizes Canta a rir, toca pra nós Eu canto a rir, canto a rir Amém. 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 Amém.